O vereador foi vítima de assalto. Os adolescentes que assaltaram esse homem acabaram atirando e ele nem reagiu. Foi uma cartela, igual essa de remédio, que estava na mochila, que parou a bala e salvou a vida desse rapaz. Abalado, o vereador Marcos Valério Dias, de 34 anos, ainda está com uma ferida no peito. Ele foi salvo graças a uma cartela de remédios. Marcos e uma amiga dele, de 27 anos, foram vítimas de um assalto na MG 451, em uma estrada que liga as cidades de Bocaiúva e Olhos d'Água, no norte de Minas. Eles estavam em uma moto quando foram abordados por dois assaltantes, que saíram de uma mata. E os suspeitos levaram todos os pertences das vítimas. Na hora que eles me levaram para o acostamento, na beira do mato, eu e a menina, achei que eles iam matar nós ali naquele momento. O vereador mostra o que restou do assalto.